E aí pessoal, no vídeo de hoje estarei classificando as armas aqui no Grau Oeste, tá ligado? Não necessariamente uma arma específica, mas sim os tipos de arma, por exemplo, sniper, rifle, shotgun, etc. Ok, vamos começar pelos rifles. Os rifles geralmente eles são, digamos, equilibrados, possuem uma velocidade razoável, dano razoável, em todos os aspectos eles são razoáveis, tá ligado? É por isso que se você pretende comprar alguma arma, e se no caso for a sua primeira e tal pra você estar usando por enquanto, enquanto comprar outras melhores, eu recomendo que você esteja comprando algum rifle, pois eles são, como eu disse, equilibrados, são razoáveis em todos os aspectos. Outro tipo de arma são as snipers. As snipers elas possuem um dano bem elevado, porém a velocidade delas não é muito boa, tá ligado? Mas isso não quer dizer que elas não são recomendáveis, tá ligado? Elas são sim muito essenciais, por exemplo, numa batalha um contra um, ou então nas bases, você pode estar escolhendo um local e ficar atirando com ela. Aí vem as shotguns. As shotguns elas possuem o dano bem elevado, porém o dano é dividido em 5, 3, 4 balas, depende dela, né? Depende da shotgun, e a velocidade delas é variável, tá ligado? Algumas são razoáveis, outras são lentas, mas geralmente elas são razoáveis. E por fim, as pistolas. As pistolas geralmente só são boas quando são duplas, elas possuem um dano razoável, a quantidade de balas é alta, por conta dela ser dupla, e a velocidade geralmente é rápida. Só deixar claro que isso é geralmente, não quer dizer que toda arma que chegar aqui no grau vai ter esse desempenho que eu falei aqui a vocês. E é isso pessoal, espero que tenham gostado. Aqui é encerrando mais um vídeo. Não existe só esse tipo de arma aqui no grau, existe outro tipo, como canhões, arco e flecha, e etc. Mas o que eu falei aqui são os principais, os que mais são utilizados aí no grau. Então, vamos lá.